Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. CREA São Paulo realiza fiscalização profissional e de obras em Tupã e região. Prefeitura intensifica ações durante a semana estadual de combate a dengue e escorpiões. Inscrições para o programa Brasil Mais do SEBRAE em parceria com o governo federal terminam nesta sexta-feira para pequenos e microempreendedores de vários setores da economia. Pathy de Tupã está com 20 novas vagas para esta semana. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Música O CREA São Paulo realiza fiscalização profissional e de obras em Tupã e região. A reportagem é de Glaucio Tolentino com imagens de Jonathan Barbosa. Nesta segunda-feira, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo iniciou a força-tarefa de fiscalização do exercício profissional em Tupã, além de cidades da região. A cerimônia de abertura ocorreu na sede da CERT, Cooperativa de Eletrificação Rural de Tupã. Os vereadores Eduardo Chigueiro, presidente da Câmara, e Israel Veloso, o Tutu, estiveram representando a Câmara Municipal. Trabalho muito importante dessa parceria junto com o Poder Executivo, para estar dando mais agilidade também nas regularizações das chacras, das nossas construções que estão aí hoje, se dizendo, são irregulares. E está com um profissional à altura para estar realmente regularizando esses imóveis. Trabalho muito importante dessa parceria. E vamos aí, a Câmara Municipal está acompanhando e apoiando esses trabalhos do CREA. Primeiro eu quero parabenizar o Vinícius pelo mandato que tem feito frente ao CREA-SP, um trabalho árduo aí com todas as regiões e micro-regiões. E também a Associação Tupã dos Engenheiros da Alta Paulista, que tem feito esse meio de campo com o Poder Legislativo, Executivo e com o CREA. Então a gente pôde, em primeiro momento, ter uma reunião com o Poder Executivo para entrelaçar esse meio de campo, para trazer cursos, capacitações aos engenheiros, outros profissionais, até em questão de poda, fiscalizações. E agora, com esse novo projeto aí, desses cinco dias de operações aqui em Tupã, fiscalizando, operando e dando instruções a tanto a população quanto aos profissionais de cada área. Os agentes do CREA estarão fiscalizando loteamentos irregulares, serialistas, além de obras de pequeno, médio e grande porte. De 2015 a 2020, as ações de fiscalização do CREA-SP aumentaram cerca de 300%. O crescimento se deve ao uso de tecnologias para apoio à fiscalização. Só em 2021, o CREA-SP realizou mais de 200 mil ações fiscalizatórias. É muito importante ter a presença dessa força-tarefa aqui na região, porque a gente vai fiscalizar atividades técnicas que deveriam ter profissionais à frente dela. Então a gente vai, valoriza o trabalho desse profissional, engenheiros, agrônomos, geoscientistas, e protege a sociedade contra o exercício ilegal da profissão, porque muitos leigos acabam exercendo essas atividades que não deveriam. O CREA-SP divide o estado em micro-regiões e atua na peculiaridade de cada uma delas. Aqui na região de Tupã vão ser empresas serialistas, loteamentos irregulares, além de empresas de mudas e denúncias que os inspetores e profissionais acabam mandando para nós. É uma fiscalização constante que está mais visível aos olhos dos fiscais, das pessoas, então a gente mantém essa fiscalização de obras e serviços o tempo todo. A associação tem uma parceria direta junto ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia de São Paulo. A fiscalização vem realmente, o CREA vem fazer a função dele, que é realmente fiscalizar, a associação trabalha em prol dos profissionais e o CREA-SP defende a sociedade. Então os interesses dessa fiscalização é justamente isso. É garantir que se tenha profissionais no lugar certo, que as obras estejam sendo supervisadas por profissionais, as áreas no qual vai ser fiscalizado, serialistas, produtores de muda, a nossa região tem grande representatividade, então isso é uma parceria muito grande com o município e quem se beneficia é não somente os profissionais, mas a sociedade em si. O prefeito Caio Aocchi, além do vice-prefeito Renan Pontelli, destacaram a importância dessa ação do CREA em Tupã, além de toda a nossa região. Bom, essa ação é uma ação do CREA, a prefeitura na verdade não tem diretamente um envolvimento, porém, é lógico que a gente acredita que é importante, porque essa fiscalização de início é para poder orientar todas as obras da nossa cidade para que realmente pratiquem as boas práticas. Porque, infelizmente, a gente tem visto às vezes obras que acontecem de maneira irregular, que acabam acontecendo acidentes e não só o prejuízo material, mas às vezes com vítimas. Então, por isso que realmente é importante toda essa orientação e a gente parabeniza o CREA e a São Paulo por essa ação na cidade de Tupã, assim como eles estão realizando em várias outras cidades, para que as obras possam acontecer de maneira adequada e correta. Hoje nós estamos aqui junto ao CREA, o CREA vai fazer um trabalho de fiscalização em toda a nossa região e que é necessário, segurança das pessoas que trabalham em obras. Nós tivemos, infelizmente, há um tempo atrás, um acidente, um muro acabou caindo em uma pessoa e ela acabou falecendo. Então, essa fiscalização é muito importante. É por isso que nós solicitamos, sempre que for fazer um projeto, for fazer algo que chame um engenheiro, que chame alguém especializado na área, para que a sua obra seja concluída da melhor maneira. Às vezes o barato sai caro. Então, nós estamos aqui, junto com o pessoal do CREA, incentivando essas ações, incentivando essas fiscalizações. Claro que não é para multar, ninguém é a favor de que multe, que pegue a obra, paralise a obra. Não, apenas para manter a obra de uma maneira em que ela vai ocorrer de forma correta. Então, nós estamos aqui, junto com o prefeito Caioca, quero agradecer também ao vereador Israel Tutu, por ter marcado essa reunião, por ter agilizado essa reunião com o CREA. E o que nós precisarmos, a fiscalização da Prefeitura, tanto a Secretaria de Planejamento e Obras como o Valentim, também está à disposição. É bem, sim, na realidade nós temos aí a fiscalização municipal, onde os fiscais da Prefeitura, eles além de fazer o processo dos trâmites e das aprovações, também eles têm o papel de fazer a fiscalização no perímetro urbano. Na realidade, essa força tarefa do CREA, ela não atende só a região Tupã, mas atende a região, são ações que o CREA vem desempenhando no estado de São Paulo, e agora abrangeu a região Tupã. Então, na realidade, são somatórios de forças. A Prefeitura tem o papel dela, tem a fiscalização dela, e o CREA, ele fiscaliza também de forma mais regional e local. Então, hoje, a gente tem aqui várias cidades da nossa região, e hoje lançando essa ação de fiscalização na região de Tupã. E com isso, todas as obras, na realidade, todas as ações referentes à construção civil, referente a parcelamento, referente a instalações elétricas, hidráulicas, barragem, açude, enfim, tudo que envolver serviço da área tecnológica, o CREA estará fiscalizando. Esse trabalho de fiscalização, não só fiscalização, mas também orientação, que o CREA está fazendo em Tupã e região, é muito importante, necessário e essencial. Qualquer obra precisa do trabalho de profissionais antes, durante e após o término da obra. Engenheiros, precisa do trabalho do arquiteto, do profissional preparado, para que a obra seja feita dentro do que estabelece e todas as normas sejam seguidas. Nós temos aí, constantemente, nos deparado, não na nossa região, Rio de Janeiro, São Paulo, capitais, onde é muito difícil fazer a fiscalização, obras feitas por quem não tem a capacidade. E aí, o que acontece? Passou um tempo, o edifício cai, a casa é demolida, existem problemas estruturais. Então, esse trabalho de orientação e fiscalização é essencial para que a pessoa contratou uma obra, faça, e essa obra tenha garantia de muito tempo para que ela possa ter uma segurança para colocar sua família, o seu empreendimento e as pessoas que vão morar e usar de determinado local. A Prefeitura intensifica ações durante a Semana Estadual de Combate à Dengue e também escorpiões. Acompanhe. Até o dia 12, o Estado realiza a Semana de Mobilização contra o Aedes a Egipte e escorpiões. A mobilização busca engajar a sociedade, municípios, organizações públicas e privadas em atividades focadas na prevenção à Dengue, chikungunya e zika vírus. A mobilização busca também reduzir as chances de ataques de escorpiões, que, assim como o Aedes, proliferam com mais facilidade no período de chuvas. Cada município é responsável por desenvolver as estratégias apropriadas para a sua localidade. Até outubro, o Estado registrou 137 mil casos da doença e 54 óbitos. Essas três doenças podem ser prevenidas com a eliminação do criador ou do Aedes. Vasos, pratos e plantas, ralos, lajes, calhas e piscinas são recipientes que registraram aumento nos índices de incidência de lárvoras. Além deles, caixas d'água, embalagens vazias, entulhos de construção, sucatas, pneus e plantas, tocos de árvores, por exemplo, também são locais para proliferação. A limpeza adequada e regular, assim como a eliminação desses recipientes em quintais e espaços abertos, é fundamental para evitar que o mosquito deposite seus ovos. Com relação aos escorpiões, até setembro foram registrados no Estado 34.224 acidentes envolvendo escorpiões e nove óbitos, números que mostram a importância de combate ao animal. As melhores maneiras para evitar os ataques são manter jardins e quintais limpos, evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas e lixo doméstico, manter a grama parada, saco de roupas e sapatos antes de usá-los e usar telas em ralos do chão, pias ou tanques. Essa semana é fundamental para que seja feita uma orientação aos moradores das cidades de todo o Estado. Aqui em Tupã, nós temos constantemente campanhas que são realizadas com relação a dengue, chikungunhas, zika vírus, a questão dos escorpiões. E a gente sabe, chegamos agora no período das chuvas, tem uma chuva e uma semana de calor, existe a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Ele transmite essas três doenças, já não tem o problema da dengue apenas, mas tem a chikungunha e o zika vírus, que são doenças extremamente importantes de serem combatidas porque trazem problemas sérios e sequelas que duram para a vida toda, se não levar a pessoa à morte. E agora, a questão do escorpião também. E tudo isso é ligado à questão do quê? Limpeza pública. Limpeza feita pela prefeitura, limpeza feita pelo morador. Na sua casa, na frente da sua casa, nos bueiros. Ou seja, é uma questão que envolve a saúde pública e todo mundo precisa colaborar. Não tem como só a prefeitura fazer isso. Não tem também como só o morador. É um trabalho conjunto e todos precisam ficar alerta. Uma coisa que é importante que a gente acompanha, nas escolas, existe uma orientação para as crianças e elas levam isso para casa. Elas ficam mais atentas, orientam os pais e aí a gente faz um trabalho. Em Tupã, infelizmente, já tivemos morte, principalmente de crianças, idosos, devido à questão de escorpiões. A questão da dengue, nós tivemos aí há alguns anos um caso sério envolvendo a questão da dengue. Tivemos muitas mortes. A gente lembra que foi um dos motivos que acabou causando aí uma abertura do processo de cassação do mandato do ex-prefeito Ricardo Raimundo. Ou seja, a falta de cuidado com a dengue e a população ficou aí tendo uma epidemia gigantesca na nossa cidade com muitas mortes. Então, é preciso todo o cuidado. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós vamos ver depois do intervalo. As inscrições para o programa Brasil Mais, do SEBRAE, em parceria com o governo federal, terminam nesta sexta-feira, para pequenos e microempreendedores de vários setores da economia. É uma ótima oportunidade. E o Pátio de Tupã está com 20 novas vagas para esta semana. Nós voltamos em instantes. E o Pátio de Tupã está com 20 novas vagas.